Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dawn of Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo Dawnland, isso aí, vamos testar Mas eu joguei esse jogo aqui por algumas horas Pra quem não sabe eu tô fazendo live na Twitch quase todos os dias Não digo todos os dias por causa do trabalho, mas quase todos os dias Eu tô fazendo live de jogos diversos, assim, buscando jogos assim que eu posso trazer pro canal E esse é um deles, Dawnland, gostei muito O jogo, ele tem um servidor aqui no Brasil e ele tá totalmente em português Então você consegue jogar ele tanto pra celular quanto pra PC E é simples, ele é todo simples, o link vai tá aí na descrição Basta você clicar e escolher em qual plataforma você quer jogar A forma de se registrar é mais simples ainda Você vai clicar ali com a sua conta do Google e pronto Foi o que eu fiz Então é isso Vamos criar aqui um mundo aventura multijogador Tem um adendo aqui que a gente tem que falar sobre esse mundo multijogador E ele fica ativo por 30 dias Então a cada 30 dias você tem que gastar uma quantidade de cristal De cristais pra manter o seu mundo ativo Vou criar aqui um mundo multijogador Porque a minha ideia é trazer vocês pra poder jogar aqui com a gente Jogar comigo né Eu falo a gente e todo mundo jogar junto Aqui ó A cada 30 dias é necessário consumir uma trava dimensional Em cada mundo multijogador para garantir a comunicação e o funcionamento adequado Durante o período do evento de teste público do jogo Nenhuma trava dimensional será consumida Então enquanto a gente estiver no modo teste público A trava dimensional não vai ser consumida Se eu não me engano ela é 600 diamantes Então vou dar o nome aqui de Danarquia Beleza Voltamos Agora voltamos aqui com som e imagem Você não pode encontrar outros jogadores durante o tutorial Beleza Não tem problema Não tem ninguém aqui Então Vamos aqui abrir o baú Pegar essa moedinha que tá aqui Lembrando que tudo que eu falei pra você Agora não tá aparecendo mais nada Então a única coisa que eu sei fazer é abrir a mochila Vamos pegar esse segundo baú aqui É só apertar o F E a gente aprende A espada Tá A gente vai pegar o recurso pra craftar a espada Não tem mistério Acho que ele vai pedir pra gente craftar a espada Apertar o N E o navio E craftar a espada Craftar uma chave Mas aquela espada ali a gente já consegue craftar Esse tab aqui É É pra você abrir o Deixa eu fechar aqui Tem umas opções aqui que é interessante Você que tá jogando pra PC Se você segurar o alt Você consegue habilitar o mouse Tá É importante você saber disso O jogo lembra um pouco de Gente Impact Zelda E Valheim Quem jogou esses três jogos aí Vai sentir mesmo que é bem parecido A diferença é que no Gente Impact você consegue escalar Aqui você não consegue escalar não Pelo menos eu ainda não consegui Aqui um escudo Tenta pra confirmar Aperta o espaço aqui E segura o espaço Pode até soltar né Na primeira vez que eu joguei Eu segurei o espaço Só pra ele poder descer aqui Nesse início ele vai te ensinar o modo de combate Vai te falar que Você não pode entrar nos lados Roxos né Que podem ser perigosos Ou venenosos Agora você vai lutar contra esse Tecnicamente slime Aqui tem umas skills galera Que se você apertar o E Ele solta Cada arma tem uma skill diferente Aqui só um frambuízo Isso aqui é bom pegar É bom colher os recursos que tá aqui Porque você vai precisar se alimentar Depois você avança Pronto Agora já pode avançar aqui Que é quebrar essa árvore E agora você vai ter um noela Pra poder liberar Alguma parte do jogo Essa Que luzângulo que aparece ali É sua estamina Agora a gente vai Santificar aqui pra poder Poeira santificada Menu Progresso do mundo Clicar aqui pra pegar Nossos Dilmas Conhecimento adquirido Beleza Então um abrigo Então Carregando o mundo Multijogador Pra agora Aguarde Cadê o povo Ah ficou mudo De novo Ah voltou 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 Aí Aqui galera É o teletransportador Aí eu falei Vendi aqui Falei que aqui dá pra despertar Na verdade Despertar na estátua Que tá aqui Tá vendo Mas você vê as coisas Sem nada Com porra nenhuma Ah aqui eu sei que dá pra cozinhar Você vai Pegar carne Vai clicar aqui Pra cozinhar Carne e maçã Você pode vir aqui E Cozinhar Tudo que você faz No jogo Você Tem mais carne aqui Você meio que Upa Então você pode Upar Sua parte De cozinheiro Se você ficar pulando Muito Você Upa Saltador Isso aqui é bom Galera Pra recuperar HP Beleza Aqui é Preda Aqui galera Isso aqui é importante Toda vez a gente Santificar o ambiente Porque Vai pegar a poeira Poeira Santificada Mas pega Aqui é Nossa primeira aldeia Vamos avançando Cara Uma das coisas Que eu não gostei Pro PC Foi isso As letras Tipo assim São enormes E Ficou Acaba Atrapalhando Nós aprendemos Mais coisas Se você apertar Ainda não aprendemos O V Mas aprendemos A fazer a bancada Nós temos A missão Aqui A bancada Fazer a roupa O colete Simples E o arco Vamos fazer Presta De madeira Isso aqui é importante A gente vai usar Bastante Vai por mim Usa bastante Esse escadeadinho Mexendo Aqui galera É Ponto de atributo Você vai fazendo Missões E vai ganhando Essa página De fórmula Então É só você juntar E cada Cada paradinha Dessa aqui Tem um É Um custo De fórmula Para você fazer Agora a gente pode fazer A nossa espada Uma espada Uma espada De pedra É A gente tem Ah posso equipar ela Vou criar aqui a calça Equipar também aqui Então se a gente apertar O C A gente tem aqui O nosso menu De itens O tab A gente tem As ordens Eu me perdi No início Nessa parte De ordem Geralmente Eu queria Por exemplo Colocar a espada No número 1 Se eu apertar o número 1 Número 2 Número 3 Ele muda Eu queria botar a espada No 1 Então É Eu não conseguia Arrastar Podia ser simples Tu pegar e arrastar Para cá E não Não estava funcionando Então o que eu faço Eu tiro todos eles Clico na ordem Que eu quero E coloco a espada Entendeu Eu quero botar aqui Agora o machado No 2 E O arco e flecha No 3 Beleza Agora sim A gente tem habilitado O V Que a gente pode Construir Tá É Modo simples Modo avançado Cara Nem tinha reparado Vou pegar o modo simples Isso aqui A gente pode juntar As madeiras Você vai juntando As madeiras Aqui Empilhando ela Então aqui Você consegue Clicando no botãozinho Que você consegue Aumentar Essa área Sua visibilidade E a fogueira A fogueira é importante A gente pegar Porque ela vai Aquecer a gente Tá Eu não vou pegar Agora Porque eu Tô na A gente Eu Boa parte Do início Do jogo Eu utilizei Esse acampamento Aqui Tá Então provavelmente Vocês vão utilizar Também Porque Esse Esse início Aqui Você vai Até você ir Pro campo Aberto Que o mapa É grande Até você ir Pra essa região Mais ou menos Aqui Você vai usar Bastante Esse cara Aqui Aqui tem um quadro De missões Isso aqui é interessante Você fazer as missões Ainda não tem Missões aqui Mas Você vai ganhar Se não me engano Diamante E algum Outro E outro Recurso E dinheiro Também Então Vamos Clic Craft Tá aqui A cerca Próximo Ok Confirmar E Material Insuficiente Pegar madeira E Aqui Ó Já upamos Já O nível De De Lenhador Eu acho Que essa madeira Já é o suficiente E Agora A gente tem Que proteger A gente vai Ativar Aqui O A Santificação E A gente vai Ter que Proteger Essa área Aqui Até Ficar Tudo Pronto Pronto Ele é simples né, é só ficar protegendo ele, é um, ele dropa, se não me engano ele dropa o recurso. Um dos recursos que é para você comprar o mundo, manter o mundo ativo, quando você conclui essa missão. Eu vou deixar na descrição galera, o meu ID de amigo e o ID do mundo. Beleza. Beleza. Passando aqui rápido. Beleza, agora a gente aprendeu, é, novo item. Eu não sei se a gente aprendeu a fazer esse martelo de gelo. Não, não aprendeu a fazer o martelo de gelo. Mas esse martelão aqui ele é bom pra caramba, eu gosto muito dele. E o que mais que a gente aprendeu? Aprendemos a construir o totem. E eu acho que é isso. Agora a gente vai vir pra cá. É aqui. É nesse altar aqui né, que a gente vai recuperar e... Aqui a gente consegue despertar. Beleza. Recompensas possíveis. O próximo despertar. E aqui a gente vai pegar o nosso primeiro talento. E a toda vez que a gente... É... Purificar alguma coisa a gente vai ganhar uma poeira. Aqui ela me dá isso aqui como base. Pra gente poder... construir nossa primeira casinha aqui. Só que eu particularmente não gosto de ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui. Ou nessa casa aqui. Ou... Nessa aqui que é a maior. Nessa aqui que é a maior. Nessa aqui que é a maior. Então... Vou pegar aqui e vou construir a minha cama. Móveis. Móveis. A gente tem oito pontos. É bom construir a cama e o baú. Isso aí já... Eita caramba. A gente vai precisar bastante desses recursos. Desses dois itens. Pra poder guardar... A... Guardar nossas coisas. Na parte de espada. Nada. Duas mãos. Aqui ó. A gente pegou o martelo de gelo. Já aprendemos. É que é a bigorna. Pra prender a bigorna a gente consegue fazer ele. Beleza. Escudo. Calça. Manto. Nada. Fogo. Picareta de pedra. Isso aqui é importante de aprender. Desbloquear. É... A tocha não necessariamente. Então a enxada é bom você desbloquear. É... Comida. Cogumelo também não. Ferramenta já foi. Isso aqui é bom a gente bloquear. É pra poder tomar animais. Terminado. O que mais? Seja necessário de início. A... Cinto para assar. É... Isso aqui também não tem necessidade de pegar isso aqui agora não. Isso aqui é quando você... A... Você for fazer a sua... A sua casa. É interessante você pegar o alicerce. Você for desbloquear. Pra poder fazer a casa. A... O chão de palha. A parede. Depois o... A porta de palha. Eu acho que a gente consegue pegar. Consegue. Ponto o telhado né. Telhado a gente não tem mais... Como é que eu... Vou mostrar pra vocês como é que faz pra ganhar... É... Como é que faz pra ganhar esses recursos. Pra você... Poder aprender mais coisas. Pressione pra mudar o modo de construção. Avançado. Beleza. Você clica aqui pra... Definir. Talvez se você morrer. Você vai vir pra cá. É... Monte uma fogueira. Faz parte da missão né. E eu não peguei. Nossa. Nem tinha lido isso. Mas tudo bem. Deixa eu... Clicar aqui em ver. Ah não. Tá aqui a fogueira. Não sei se pode montar. Vamos montar aqui no canto. Ela só serve pra aquecer. Ah. Ela só serve pra aquecer mesmo. Se tiver molhado. Você encosta ali do lado dela. Que você vai secar. Deixa eu clicar aqui. Apertar o... O alt. Clica aqui em esc. Temos alguns recursos ó. É... Recompensa pra alcançar metas da comunidade. Trinta dias. Obter recompensa. Pegar todos. Beleza. Duzentos Dilmas. Beleza. Deletar mensagem. Conquista. Tamo rico. Beleza. Lembrando que a gente tá no modo... Multi... Ela tá mandando dormir. Tá. Tudo aqui upa. Se ficar correndo muito. Você upa. Se ficar pulando muito. Você upa. Tudo aqui é... Meio que você... Passa de nível. O T. A gente navega pelo... Modo de... Como é que eu posso dizer? Modo de... De missões. Né? Missão secundária. Missão... Primária. Tá. Então... Vamos pegar aqui essa missão secundária. Bota de navegar. Ó. Tem umas missões aqui. Pode pegar todas elas. Tá. É... Se eu não me engano é pegar... Dente de leão. Tem um aqui que é dente de leão. Deixa eu ver aqui. A carne assada já temos aqui. Vou até pegar. Vou até entregar ela. Navegar. Beleza. Qual é o próximo? Aperta o T. Passa cogumelos assados. E... É. As missões aqui são aleatórias. Pele e pedaço de cor. Isso é só matar os porquinhos. Vou procurar só mais um. Só mais um porquinho. Um ruim. É que... o stack é cinquenta. Então... você só pode pegar pouco recurso. É que o stack é cinquenta. só pode pegar pouco recurso. Mas acho que já concluí aqui a missão. é bom pegar esses recursos no início. Fazer essas missões aqui no início. Porque... a próxima é concluída. é só um cogumelo, né? Vamos ver aqui. Passar três cogumelos... assados. Essa é a missão diária e a missão secundária. Passa o ritual do retorno da flor uma vez. Há uma decoração familiar ao lado da porta do abrigo de rede. Tem uma curiosidade que sugere dar uma olhada. tem uma olhada. Ué, é aqui mesmo? As carnes assadas estão prontas. Tragas para a raid. Beleza. Tem uma olhada. Agora tem uns cogumelos, né? Faça três cogumelos assados. Navegar. Vamos ver essa missão aqui. Retorno da flor. Agora sim. Pronto. Três cogumelos assados. Beleza. Agora a próxima missão, se eu não me engano, a gente vai pegar... Uma ações. Bate a estátua e veja para que serve. Aumentar o tributo. Aumentar o tributo. Geralmente vai poder pegar algum tipo de recurso. Beleza. Então, aqui a gente está mandando a gente apertar o control. Agora é só escolher um desses cavalos que tem aqui. Na primeira vez que eu joguei, eu peguei um malhado. Eu quero pegar aqui agora esse tipo de zebra. Não sei se vai chamar a atenção deles. E... Ele é tipo parecido com a parte de Dormaia de Hides of Icarus. Vai aparecer umas bolinhas aqui na tela. Aí você tem que clicar nela. Ih, falhou. O bom... Aí. Se esperar ele... Eita. Eu acho que... Ah. Eu ia falar assim. Eu acho que eles fazem isso a primeira vez. Eu também... E não consegui. Mas olha só meu boniquinho. Meu boniquinho. Pé de pano. Beleza. Agora a gente vai voltar lá e vai falar com ela. Com o cara que mandou a gente pegar o cavalo. O espaço pula o cavalo. O shift ele corre, né? E... Só o fato de você já estar andando com o cavalo, você tá ocupando ele. Ah. Uma das coisas que eu custei a... Aprender a parar o cavalo. Era... Ou você para de mexer. Ou você segura o shift. Aperta o shift duas vezes. Eu peguei um tempo para aprender a mexer no cavalo. Ok. Beleza. A gente vai... Setar o cavalo aqui. E registrar a montaria. Beleza. Agora toda vez que a gente quiser chamar o cavalo... É só apertar... Y. Tá? Se você estiver muito longe... Do cavalo... Se você apertou o Y... Ele vem para perto de você. Tá? É... Qual é a próxima? Reporte a... A beleza. Reporte a ele. Esse cavalo aqui, galera... É... Tem como a gente conseguir esse cavalo. Aqui a gente tá indo pro primeiro boss. Tem como a gente conseguir esse cavalo aqui. Mas é... Convidando amigos. A gente não consegue fazer... É... Eu acho. A gente não consegue fazer esse primeiro boss. Que a gente precisa de nível de equipamento. É... Pelo menos 21. Pegar uma missão secundária aqui... Pra gente tirar uma foto... Da torre de teletransporte. E a gente precisa... Ganhar XP... Pra passar pro... Passar de nível. Aqui o cavalo... Ele não... Ele não passa aqui. Então aqui é simples, né? A gente aperta o ESC... Vem aqui no menu de fotos... E... Com a câmera... Ajustar a câmera... Pra você conseguir... Enquadrar aqui, ó. Tirar uma foto. Eu posso tentar, né? Fazer aquele boss lá. Pegar o cinto... E... A abraçadeira. Que parro. Bom era fazer a lança, cara. É... Está no nível 9. Alcança o nível 10. Aqui é o boss. E... Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer esse boss aí. O arco tanca. Ah... Peguei o nível 10. Um aí. Não. A ela aí. Ah... Aí... 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 Toma! 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 Olha, moleza, molezinha. E o personagem? A gente precisa liberar aqui, recurso. Aqui a gente pode, madeira, descartar, pode usar isso. Não sei por que eu estou carregando isso, cara. Resina também, a gente pode descartar, acho que só tem dois recursos aqui só. Mandeira e resina. Aqui, clique no mapa. Aqui. Aqui. Desbloqueamos a bancada. Desbloqueamos Outros recursos Esse rancor de Kenda Também foi desbloqueado Esse rancor justamente A gente usa aqui Pra Fazer a Santificação E ganhar a poeira Que se eu não me engano essa poeira é Que a gente usa pra Acender Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse eu gostei, comentei Favorei teu vídeo Lembrando pra galera que tá chegando agora no canal Se inscreva Lembrando também que o link Pra você baixar o jogo vai estar aí na descrição Vai estar o meu link De Amizade O ID E o Código do meu mundo Deixa eu confirmar aqui Se eu não me engano ele já tá ativo Aqui ó O meu ID mundial É esse cara aqui também Vou estar aí na descrição Pra quem quiser entrar aí e jogar E a gente poder Upar junto E fazer uma aventura maneira aí Quem sabe Uma série pro canal Tá Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau 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 Tchau